Vamos lá! Pega a bolinha! Daí essa bolinha! A ninguém pega mais! Bonocinha! Eu vou pegar mais coisas! Vamos pegar! Toma comigo! Mas! Mas eu vou te levar no quando você não vai, tá? Tá bom! Hum! Eu achei! Cadê o pequenininho? Aparece junto com a irmãzinha aí! Enem! Dá um beijinho nela, João! Que beijão! Hum! Êêêê! Destruiu tudo! De novo, papai! Não gostei que ela destruiu! Agora eu vou sair da foto! Sai da foto! Eu não... E eu não te vi, não é isso? E é pensado. Sim, não tem nada. Sim, não tem nada. Sim, não tem nada.